Agora a polícia tem fortes evidências, é claro que esse corpo vai ser submetido a exames de DNA, mas tem fortes evidências de que desta vez se trate do corpo do Lucas André, que tinha 23 anos de idade. Um outro corpo anteriormente foi encontrado aqui, a suspeita é que fosse o do Lucas André, mas foi submetido então a exames de DNA e não bateu com o material coletado da mãe do Lucas. A cerca de 5 metros de distância de onde a gente havia encontrado o primeiro corpo, nós localizamos o segundo corpo enterrado. E dessa vez a suspeição é ainda maior por conta do tênis. O tênis, a gente apresentou as fotos do tênis que estava encontrado ali enterrado junto com o corpo e a mãe disse que ele é exatamente igual ao que o Lucas André utilizava quando ele desapareceu, quando ele saiu de casa para supostamente roubar a casa de um agiota, mas na verdade se tratava de uma emboscada, aí armada por essa facção criminosa, eles atraíram, trouxeram ele para cá na entrada dessa mata. Eles desferiram os disparos, cercearam a vida dele e aí, em retaliação, eles arrancaram a língua dele, querendo deixar claro que ele era tido como um cagueta por essa gremiação criminosa e na sequência eles ocultam o corpo. Foi solicitado pela delegacia de homicídio, com o apoio do grupo de operações penitenciárias e o golpe, onde de prontidão a gente pôde estar fazendo o nosso trabalho, conduzindo o preso até esse local para poder retirar o cadáver onde estava ali, onde se encontrava ali, onde foi cavada a cova. Como já é o segundo corpo encontrado aqui nessa região, o primeiro, como a gente disse, era uma suspeita que fosse o Lucas, foi descartado e agora houve esse segundo corpo e eles chegaram até aqui através de informações dadas pelos próprios criminosos que foram presos. A suspeita é que pode ter mais gente escondida aqui, pode ter mais corpos que tenham sido desovados aqui. O Vabeira é treinado para remanescentes mortais, cadela certificada em busca rural, e tanto para os mortais quanto vivos. E a gente vai trabalhar todo mundo em conjunto e se houver, a gente vai chegar na conclusão de poder encontrar nessa região os outros remanescentes mortais.